Fechando, né, então, essa questão da mãe geladeira, depois começaram, né, os estudos. Louvas foi, né, um grande psicólogo que começou a encabeçar várias pesquisas na área do autismo. E aí, dali vieram, né, as terapias intensivas com as crianças com autismo. E aí, foi descoberto, né, que quanto mais carga horária, maior a carga horária, melhor era o desenvolvimento dessas crianças, né. Mas aí, a gente tem um histórico gigantesco, né, desde pé na esquizofrenia e tudo mais, né. Então, enfim. Mas, sobre o autismo, né, hoje, bem, né, reforçando ali as características que você menciona, pra nós, né, que estudamos a parte do autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né. Então, isso aí já tá fechado aí também com o DSM, né. E, então, essas seriam as principais características mesmo que nós observamos, que seria prejuízo na comunicação e na interação social, embora nós teremos, né, as crianças de alto funcionamento, que são os casos mais difíceis de serem diagnosticados, por isso o diagnóstico tardio mesmo. Você fala que a interação daquela criança, às vezes eu vejo, ah, mas o meu filho interage, mas ele não está lá. Você percebe que existe uma interação, às vezes, de criança com autismo, existe uma interação social, aí passa desapercebido. E eu falei, mas teu filho não está lá, ele tá lá no meio, mas ele não está se comunicando ali com eles, ele não está presente, o insight dele é outro local, né, porque se tem, né, às vezes o pai com negação, às vezes até de um diagnóstico, ele tem essa percepção, não, meu filho interage, meu filho tem socialização, ele, assim, mas ele não está. É tipo o TDAH desatento que tá lá em Júpiter, né, e tô conversando com ele, ele tá no modo avatar, só tá ali presente, olhando, olhando pra ti, mas tô pensando já na segunda-feira, na terça-feira, o TDAH. O autismo é essa interação que se tem dele que, às vezes, camufla ou dificulta um diagnóstico, e os pais carregam, não, mas ele se comunica, ele olha no olho, né, mas necessariamente, eu penso que cada quadro de autismo, cada pessoa é um universo, né, Sim, sim. É uma diversidade, né, de apresentações de sintomas, que o DSM-5, o CID-11, ele também não vai fechar, ele só tá ali pra nos nortear, mas ele não vai fechar, porque existem exceções também, né, Bruna? Sim, sim. É, eu diria, assim, que a parte, né, assim como na psicologia, a gente vê o homem, né, como um indivíduo com a sua singularidade, né, suas particularidades, no autismo é a mesma questão, né, então cada indivíduo, cada criança, cada pessoa diagnosticada com autismo vai apresentar uma manifestação de uma maneira diferente, né, então ali, nós falando de uma pessoa com autismo leve, que seria hoje, né, nível 1, vai, eu tenho vários casos, né, que já são adolescentes, e cada um tem uma manifestação, uma particularidade, né, então alguns com hiperfoco, então vão ter interação, sim, né, mas eles vão interagir diante daquele, digamos, do hiperfoco deles, né, o assunto em si, então se o assunto desvia não é de interesse, porque nós temos grupos sociais, né, de adolescentes, então quando não é do assunto, ele é o chato, né, tipo, não, não suporto mais ouvir esse assunto, Avelha com os dinossauros novamente, isso. Avelha com as estrelas novamente. É, eu tive um caso que era a questão de batalhas, né, então assim, ah, quem vai ganhar? O Mickey ou, né, o Jerry, entende? E aí sempre nesse assunto, então era a forma de iniciar, né, de interagir, né, Mas nós temos, por exemplo, outras pessoas que sim, terão essa característica de que parece, né, faz um comentário, né, então solta o comentário, e aí você pensa, ah, tá tentando interagir, então vou conversar, e aí na verdade não, era só um comentário, né, então era só pra comentar aquilo e não era pra manter o assunto, né, e aí são pessoas que inclusive, né, crianças, porque eu atendo infanto juvenil, Então, é, ali, mais ou menos, os leves vêm pra mim com seis, sete anos, já tive caso com quinze anos, que veio pro diagnóstico tardio, né, E tinha uma certa interação, sim, mas havia um prejuízo com os pares gigantesco, né, Então aparecia, uns vão pra polaridade, digamos, né, dos nerds, né, que daí não se enquadra nos perfis, é, por conta desses hiperfoco, né, Outros, porque realmente parecem tímidos, né.